Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes. Eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é dessas lindas flores no coração de MDF, flores em EVA sem frisador. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem ter um print, fique à vontade. Olha, para fazer a minha flor, eu vou usar o EVA branco. Vocês aí podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Vou usar aqui uma das minhas pétalas como molde. Aqui eu já tenho três adiantadas. Vou riscar mais uma. Risquei recortando. Aqui eu vou usar o EVA verde para fazer a minha sépala. Se você estiver gostando, já deixa um like, deixa nos comentários e assim que terminar esse vídeo, compartilhe para dar aquela focinha aqui para o canal. Aqui eu recortei a minha sépala. Aqui eu vou cortar ela. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho para não perder as notificações. Olha, que charme, que lindeza. Aqui é a cerejeira, já tem vídeo aqui no canal. Olha essa cor, que linda. Aqui eu vou usar tinta púrpura 550 acrílica fosca, tá? Deixa aqui do ladinho. E vou usar tinta verde musgo 513 acrílica fosca. Olha, eu vou pegar aqui uma esponja e vou colocar um pouquinho dessa tinta aqui, ó. Desse jeito, olha. Vou vir aqui. E vou fazer acabamento aqui, ó. Nas laterais. Vou pegar aqui, ó. Eu vou puxar para as pontas. Vocês podem pintar aí do jeito que vocês acharem melhor. Mais ou menos. Vocês escolhem aí, tá? Olha, aqui eu vou esperar ela secar. Assim que ela secar, eu vou pintar do outro lado do mesmo jeito, tá bom? A pintura da sépala eu vou pegar aqui a tinta. Vou tirar bem o excesso aqui do pote, ó. A flor eu peguei um pouco mais de tinta porque eu queria a cor mais corada, tá bom? Aqui é só tirar o excesso e pinta toda a lateral da sépala. Quero mandar um beijo aqui para todos vocês inscritos no canal. Todos vocês dos grupos Rosa e Uma Artes no WhatsApp, Facebook. E todos os outros grupos onde eu participo. Beijão para todos vocês que estão sempre curtindo, compartilhando e deixando like nos vídeos. Olha, aqui eu vou esperar secar e vou pintar do outro lado da mesma cor. Olha, aqui eu tenho uma tira de EVA amarelo de 15 centímetros por um, tá? Vou pegar, vou pegar essa tira de EVA e vou picotar ela bem fininho para fazer o miolo da flor. E picotei. Vou pegar aqui e passar cola, olha. Vou vir aqui, seguro e vou girar. Tá vendo? Aqui vamos acertar. E já estou com essa doixeira quente, já vou colocar a pétala da flor aqui e a sépala, os dois. Olha. Olha. O miolo da flor eu vou deixar ela aqui em cima. Não quero ele espalhadão, só assim mesmo, aqui é só para modelar. Olha como fica bonita. Fica muito bonito. Vou pegar aqui, ó. E vou tirar aqui só o excesso. Vocês podem tirar antes ou depois. Vocês aí fazem como for mais fácil para cada um. Tirei o excesso aqui, ó, do EVA. Vou passar cola aqui, ó. Eu vou usar um coração de MDF. Vocês aí podem usar aí de papelão, fazer de papelão, forma só para vocês. Aqui eu passei a minha cola instantânea, ó. Vou vir aqui no meio certinho, perfuro. E vou encostar desse jeito, ó. Uma a uma. Aqui já tem cola ao redor, só precisa mesmo, só encostar um lado da pétala. Eu vou usar um coração de MDF. Olha. Esse aqui está escrito a palavra amor, tem palavra gratidão, vida. Tem várias palavras bonitas aí. Esse aqui eu comprei com bombons. E daí, tive a ideia de usar o coração para fazer a lembrancinha dia das mães. Tá bom? Aí, eu deixei o molde do coração aí. Para que se vocês quiserem fazer no papelão. Aí, vocês pegam um papelão bem grosso. Dobra duas, três vezes. Junta e aí faz, tá bom? Vai ficar bem legal. Ou então, vocês comprem aí o coração de MDF em lojas para artesanatos. Vê se vocês encontram, tá bom? Eu gostei muito dessa ideia. Achei bem legal. Por isso que eu deixei aí o molde para que vocês façam também, vendo bastante, tá? Não se prendam porque o coração é de MDF e vocês não têm. Pessoal, façam no papelão. Eu aproveitei aqui o que eu tinha. Mas, eu vou ter sempre esses corações aqui para deixar na loja. Porque é uma lembrancinha muito bonita. Eu gostei bastante. As pessoas estão sempre procurando lembrancinha. E dá para deixar sempre ela aí para estar vendendo. Então, acabou esses. Eu vou fazer no papelão também. Tá bom? E aí, eu fazendo, eu mostro para vocês. Deixo na comunidade. Deixo no Instagram. Quem tiver minha página no Instagram, pessoal, comece a seguir lá. Que eu coloco lá também, tá? As fotos dos arranjos. E no Pinterest. Tá bom? Página no Facebook. Rosa e o Martes. Olha aqui, montei a minha flor. Ficou muito bonita. Gostei bastante dessa florzinha. Bem simples e muito bonita. Aqui eu vou colocar a sépla. Cês viram, né? Bem rápido mesmo. Vou perfurar aqui no meio certo, olha. Aqui eu vou dar um pinguinho aqui de cada lado. Colocar a sépla. Encosto aqui. Eu vou colocar eles à venda a R$25,00. Aí, se vocês conseguirem mais até uns R$30,00, R$35,00, vocês podem colocar, tá? Mas eu vou colocar os meus R$25,00. Vem aqui com alicate e vou cortar, tá vendo? Desse jeito. Eu vim aqui, ó. E vou colocar a cola aqui em cima. Vou pegar aqui a minha flor. Vou centralizar e vou colar, olha. Tá vendo? Aperto um pouquinho pra que ela cole aqui. Olha que linda. Que ficou esse coração. Prefiro a flor do que o bombom. Aqui eu vou passar um pouco de cola, olha. Vou pegar aqui o meu coração. E vou colocar aqui por trás pra cobrir, ó. Desse jeito. Em todas eu fiz isso, tá? Como eu falei, se vocês forem usar aí no papelão, não precisa esse coração, não. A não ser que vocês queiram mesmo. E fica muito legal o charme só por trás. Olha. Passei cola e vou colando. Viram? Já tá pronto. Olha que charme, pessoal. Fiz essa aqui com cerejeira. Essa cerejeira tem vídeo aí no canal, vou deixar aí na descrição do vídeo. Olha, fiz essa com liro. Olha que charme esse liro, olha. Isso aqui tá num vídeo aí da lembrancinha dia das mães. Vou deixar na tela final desse vídeo pra vocês. Olha com orquídeas, que linda. Tem vários vídeos de orquídeas aí no canal, tá, pessoal? Dá uma olhadinha aí e faça do jeito que vocês acharem melhor. Tem uma aqui que dá um charme só. Olha esse. Com essas flores. Essas flores tem vídeo no canal. É um vídeo de complemento com várias cores junto. Também vai tá na tela final desse vídeo, tá? Olha que charme. No amarelo. Achei muito legal. Pronto, chega, né? Vamos lá, então. Aqui eu vou pegar a fita floral vermelha. Vocês podem usar verde, marrom, a cor que vocês tiverem. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui em cima desse nome pra cobrir. Essa é uma marca de chocolate. Olha, coloquei aqui. Essas flores que eu estou usando aqui, pessoal, eu aproveitei todas as flores que eu tinha, tá? Sempre faço nos vídeos, faço a mais. Então, aqui eu aproveitei as que eu tinha sobrando. Até essas eu fiz aqui pra fazer um trabalho e acabei de deixar um trabalho pra fazer depois. E usei todas as flores pra fazer esse coração. Achei bem legal. Amei. Aqui eu vou girar e vou pegar aqui com alicate, ó. Eu vou cortar esse... Essa pontinha aqui do arame. Peguei aqui com alicate e vou cortar esse arame. Tá vendo? Vou deixar reto aqui, ó. Olha. Vou girando. Cortei. E aqui, ó. Só fazer aqui amassar, tá vendo? Essa fita falando é muito boa. Guda muito bem. Olha. Olha que luxo. Achei muito legal. Muito bonito mesmo. Se vocês acharem os corações de MBF, é só pegar ele cru e pintar se vocês quiserem, tá bom? Olha que lindo. Vamos lá que eu vou mostrar todos pra vocês com mais espaço. Olha, pessoal. Assim ficaram os corações. Olha que lindos. Muito bonito. Gostei bastante do resultado. Espero que vocês também tenham gostado, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Olha só que lindo. Fiz vários corações. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.